Tem um grande amigo que eu sempre que falo nesse tratamento, nessa trajetória que vivi, que fez um personagem de um pai, no momento que meu pai não estava presente mais, que foi o Sr. Xavier. É uma pessoa aqui de Chapadinha, que foi para São Paulo, que graças a Deus conseguiu progredir lá. E amigo que sempre quando ele veio para cá a gente se falava, conversava. E assim que eu cheguei no hospital lá em São Paulo, desde o primeiro dia, ele passou a me visitar, não tinha um único dia que ele não me ligava, às 18h30 da tarde, para me dar força, nos dias de muita dificuldade, ele chegou no apartamento, pegou nas minhas mãos, eu me lembro como se fosse hoje, umas 4 horas da tarde, ele dizia assim, olha, não se preocupe, nós vamos vencer e nós vamos comemorar em Chapadinha. Então foi uma pessoa que ele viajou em vários bairros de São Paulo, caçando aquilo que eu gostava de comer, que era o feijão novo, era a farinha, e a gente tinha muitas limitações. Uma vez até o Pérez brincando com ele, dizia assim, o Pérez chegou lá e dizia, rapaz, o que engorda mesmo rápido é manga. E aí a gente não disse para ele que era brincadeira, ele saiu com pouca de chão. Fui atrás de manga. Chegou com uma sacola de manga. Mas ainda eu estava impedido de comer. Só falta me dizer se foi daquelas de foes. Não, era a manga rosa. Mas assim, Lidl, Vânio, olha, hoje eu poder vivenciar e recordar esse momento, e eu tenho procurado visitar muitas pessoas que estão passando por esse tratamento. E aí